Cê adora falar que não gosta, né? Mas eu sei Sei que cê me quer negar, não nega Eu já imagino a gente embaixo das cobertas E fazendo sonhos e criando mais promessas Quero sua companhia e nada me interessa Mas cê não tem noção do bem que cê me faz Não complica o lance todo com seus pais Larga esse receio, sei que amar dá medo Mas medo mesmo devia ter de não amar É complicado e eu não tiro sua razão Sei que alguém já machucou seu coração Te dou todo o tempo do mundo pra pensar e Se o tempo acabar ainda vou tá aqui Mas eu não tenho culpa do que ele te fez E te garanto comigo vai ser melhor E toda vez que eu te beijo é a primeira vez Eu não consigo imaginar Sei que cê me quer negar, não nega Eu já imagino a gente embaixo das cobertas E fazendo sonhos e criando mais promessas Quero sua companhia e nada me interessa Mas só com você juro que enxergo o futuro Quero ir bem mais que um lance casual Seu beijo mudou tudo e pra mim faz sentido Domingo colado lendo jornal Imagino a pessoa nosso sem um louco lá na presidência Projetando viagens pro Mediterrâneo Colecionando experiências Crianças correndo pela sala Você indo por nada Quando deitar some a praça Te quero e mais nada Te quero e mais nada Ah, 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 ah Obrigado.